E olha só, o INSS lançou uma operação chamada Pente Fino para revisar benefícios irregulares. A previsão é que as convocações para as novas perícias comecem agora em julho. O objetivo é analisar a lista de segurados que recebem, de forma irregular, benefícios de prestação continuada e por incapacidade. Estima-se que em 2024, com essa operação, mais de 3 bilhões sejam economizados para os cofres da Previdência Social. Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com a doutora Alicia Belli, que é advogada previdenciária. Seja bem-vinda ao nosso Piauí Noir para falar desse assunto, que é prestação de serviço e gera muita dúvida na população, principalmente dos beneficiários. É uma revisão que é necessária e ela começa a partir de agora, em julho, com as perícias. Existe um protocolo a ser seguido. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores do Piauí Noir. É uma satisfação estar aqui para falar de um assunto pertinente para toda a sociedade, um assunto que, de fato, como você diz, gera muitas dúvidas para todo mundo. Então existe, sim, um protocolo a ser obedecido. É importante que a gente entenda para quem realmente é o foco dessa operação para os beneficiários que recebem o BPC Loas, que recebem, de fato, o BPC Loas, e benefícios por incapacidade, mais conhecido como auxílio doença. Como é que vai proceder essas revisões? Quando a gente trata do benefício por incapacidade, vai ser exatamente o cruzamento de dados. O governo federal vai estar cruzando esses dados para verificar se houve alguma irregularidade relacionado ao aumento à renda per capita do grupo familiar, se está recebendo aquele benefício de forma irregular. Quando a gente trata de benefício por incapacidade, vai se proceder de forma daquelas pessoas que estão há mais de seis meses sem realizar a perícia. O procedimento, claro, terá que ser obedecido de acordo com o que será ditado pelo INSS. Pode ser perícia presencial ou através de documentação, todos os laudos médicos que o beneficiário tenha em mãos. Doutor, o que a gente quer deixar bem claro para o nosso telespectador é a respeito dessa convocação. Ela é feita pelo INSS? E de que forma ela acontece? Ela é feita. Então, nós temos canais do INSS, que nós temos o meu INSS, que é um sistema do segurado. Muitas das vezes, o próprio INSS vai mandar a cartinha. Então, é importante que toda a sociedade mantenha os seus dados cadastrais atualizados. E-mail, telefone e qualquer outro tipo de contato dentro dos seus dados cadastrais do governo federal. Porque ele pode mandar essa cartinha ou pode haver a notificação através desse sistema, que é o meu INSS. Então, havendo essa notificação, vai ser aberto um prazo em torno de 30 dias para fazer essa defesa ou ele pode pedir que exatamente vá fazer a perícia de forma presencial. E a gente precisa dizer que é necessário atender a essa convocação ou realmente vai perder esse benefício? Exatamente. Precisa, se o INSS lhe notificou, você precisa comparecer, atualizar os dados ou comparecer à perícia porque você pode perder o seu benefício. Seu benefício, se você não comparecer, será suspenso. Doutora, eu fico muito grata. Mas, no mais, falar diretamente com o nosso telespectador Espaço Aberto, que é uma rede de comunicação e a nossa função é justamente essa, prestar uma informação. É um chamado importante, porque com essa revisão a Previdência Social também vai ganhar com isso, né? Com certeza. Justamente, essa operação se dá para verificar quantos e quantos beneficiários segurados estão recebendo um benefício de forma irregular. E aí, quem realmente, de fato, está necessitando, precisando, não está recebendo. Então, é justamente essa revisão é para analisar, é para a economia dos cofres públicos e para, de fato, ver, direcionar esse benefício para quem realmente dele necessita. Maravilha. Nossa, eu fico muito grata pela sua presença aqui no nosso Piauí no Ar para conversar sobre um assunto que gera muita dúvida. Eu tenho certeza que o telespectador está informado, já vai ter mais atenção a essa convocação. Eu fico muito grata e é sempre bem-vinda a voltar. Eu aqui agradeço. Obrigada novamente. Lembrando que essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba Piauí no Ar, underline, combinado? Vai lá após o nosso programa que vai constar lá para você. Qualquer dúvida, você assiste novamente essa entrevista.